Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês a localização de todos os Spider-Bots. Esse vídeo aqui é o vídeo número 2 de 3. Ou Spider-Bots, se calhar é melhor dizer assim. Então, é assim galera. Nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês, vocês vão encontrar o primeiro Spider-Bot, que é aquele que está ali em cima. Esse aqui. O nosso próximo, galera. Eu já mostrei, atenção, que eu já mostrei 15 primeiros no outro vídeo. Esse vídeo está dividido em 3 partes. Essa aqui é a parte 2. Estou quase terminando a parte 3 já para lançar o vídeo para vocês. E vocês vão encontrar na descrição desse vídeo o link para a parte 1. E para a parte 3. Neste momento, quando sair, eu acho que ainda não vai estar a parte 3. Mas, brevemente já estou soltando aí e coloco para vocês. Mas a parte 1, vocês encontram o link de certeza. Se não encontrar, galera, perde. Posso esquecer, né? Pede que eu coloco na descrição. Mas, avançando, a gente vai encontrar aqui um Spider-Boot. Ele tem que estar aqui. Olha ele ali na parede. Então, é só virar para cima, chegar perto e pegar. E vamos embora para o nosso próximo. Tranquilo. Nosso próximo vai estar nesta localização que eu estou mostrando aqui a vocês. Aqui no parque. Central Park. A gente vai vir aqui nessas pedras. E vamos pegar esse que está aqui. De boa. O nosso próximo. Vou puxar aqui o mapa. Vai estar nesta localização que vocês estão vendo aqui. Nesta área. Vamos até lá. E chegando aqui, eles vão encontrar ele aqui nessa parede. Ok? Eu só vim por aqui e pegar o bichinho. Tudo tranquilo. Te peguei. Agora para o nosso próximo. O nosso próximo, galera, vai estar nesta localização que eu estou mostrando a vocês. A Alex fica muito longe uns dos outros e tal e não sei o que. Eu aconselho a vocês a desbloquear a viagem rápida. Já falei isso aí nos vídeos. Eu acho que no anterior eu falei a mesma coisa. Vocês desbloquearem a viagem rápida. Tem a viagem rápida por ar. Que é aqueles túneis de ar que ajudam pra caramba pra você passar. É bem maneiro também. Ajuda pra caramba pra você passar aí a cidade toda. E tem as viagens rápidas de verdade. Que é você selecionar no mapa uma área e você vai pra essa área. Já fiz um vídeo aí que mostra como é que desbloqueia essas viagens rápidas. Caso vocês queiram, peçam que eu coloco o link na descrição para vocês. Tranquilo? Então nessa área aqui que vocês estão vendo. Nessa localização. A gente vai pegar mais uma aranha que vai estar ali em cima. Bem fácil. Só pra vocês verem aqui onde é que eu estou. Ok? E tá ali. Só pegar. Tranquilo. Vamos embora pro nosso próximo. Nosso próximo vai estar nesta location. Que vocês estão vendo aqui. Bora lá pegar aquela aranha que tá ali. Viagem rápida nesse jogo. É bem maneira que é tipo... Cara, não tem load. É muito top. Uma das melhores viagens rápidas que eu já vi até hoje. O nosso próximo, galera. Nessa localização que tá aqui. Ok? E nesta área. A gente vai pegar ele. Olha ali. No placar. Bora pra o próximo. Isso aí parece caro. Vamos avançando. O nosso próximo vai estar nesta localização que eu tô mostrando a vocês. Vai estar aqui em cima. Bora até lá. Então, quando vocês chegarem aqui, entre esses dois prédios grandes, vocês vão encontrar aranha aqui nessa parede. Tudo tranquilo. O nosso próximo, galera. Vou puxar o mapa. O nosso próximo vai estar nesta localização aqui em cima. Ok? Vamos embora lá pegar. Vai estar ali naquela parede que vocês já viram. Essa aqui. Só subir. E pegar o bicho. Tá aqui. De buenas. Bora pro próximo, que vai estar nesta localização que eu tô mostrando a vocês. Ok? Tudo tranquilo. Vou pegar ele aqui. Vai estar aqui atrás da parede. É só chegar aqui e pegar. Beleza? Pode ser coincidência, mas você tá igualzinho ao meu amigo. Nosso próximo vai estar aqui nesta ilha. Nesta ilhazinha. Ok? Bora até lá. Vai ser esse que tá aqui na parede. Só pra vocês verem aqui onde é que eu tô. E é só pegar esse aqui. Tudo de boa. Bora pro próximo. O nosso próximo vai estar aqui desse lado. Ok? Este que tá aqui nessa localização. Bora lá. Ok. Vocês vão encontrar ele aqui. Só pegar. De boa. Bora pro próximo. O nosso próximo vai estar nesta location que vocês estão vendo. Vai estar aqui. Bora lá. Então. Vocês chegando aqui galera. Vou mostrar aqui a vocês. Se vocês tiverem dificuldade pra pegar ele com pulo. Eu já falei nisso no outro vídeo. Vocês desbloqueiam aqui as habilidades do traje. Vocês vêm aqui e desbloqueiam essa habilidade aqui. Que eu tô mostrando. Ela permite a vocês dar saltos maiores. Por isso ela pode ajudar você bastante. Então. Basicamente. A gente vai dar um salto grande. Eu acho que é R2 quadrado. E a gente vai planar. Usei mais o L1 e o triângulo pra fazer esse pulo extra. Também me ajudou mais um pulo. Beleza. O nosso próximo vai estar nesta localização que vocês estão vendo aqui. Estamos quase terminando esse vídeo. Falta mais um depois desse. Vocês vão encontrar ali na parede. E como eu disse a vocês. Na descrição vocês vão encontrar o vídeo número 1. E. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo. Já vai ter o vídeo número 3. Que é a finalização. Beleza. Quase terminando o vídeo 3. E coloco. Muito provavelmente devo colocar hoje mesmo. Pra vocês. Se não no máximo. No máximo amanhã. Na data que saiu esse vídeo. Atenção. O último vocês vão encontrar nessa área aqui. É só pegar ele ali na parede. Tá de boa. Tranquilo. Vou pegar aqui. E tá tudo. Tranquilo. Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu.